Sistema de carbonização, sistema todo carbonizado, tá? Nesse momento o veículo tem uma partida com dificuldade, fumaça preta no escape, redução de performance. Uma vez aplicado o produto, uso contínuo, você passa a ter... É, aqui você está fazendo só um teste com uma aplicação simples, né? Exatamente. Quanto mais tempo o produto estiver em contato com o sistema, maior é essa limpeza. É aí que você ganha um distanciamento na troca de filtros e uma economia considerável de combustível. O que a gente pode dizer é que em algumas situações o produto se paga e ainda sobe. Paga. É, a diferença não tem nem o que falar, né? A limpeza que provocou, sem o uso e com o uso. Olha, é incrível, né? E o mais importante, a queima do produto. É aí que o produto é ecologicamente correto. Porque ele não contamina o meio ambiente e você passa a ter uma queima completa. Deixa eu mudar de lado aqui para pegar a fumaça. O algodão, ele forma um pavio, né? Olha o que você vai colocar. Então nós vamos adicionar o diesel não tratado. E o diesel que foi tratado com o X-F8X3. E o diesel que foi tratado com o X-F8X3. Bom, você tem aqui uma queima completa Onde você não tem fumaça preta E aqui você tem uma queima incompleta Onde ele carboniza até o algodão Está soltando a fumaça lá Aqui uma estabilidade de queima Irregular E ali uma queima totalmente irregular Aqui ele ainda está balançando Porque está penetrando um pouco de vento aqui do ar-condicionado Mas estabilizou Olha que forma de fumaça Se você chegar com a câmera aqui Você percebe que ele carboniza até o algodão O algodão todo carbonizado O algodão todo limpo Verdade Incrível, né? Imagina isso dentro de um sistema De queima dentro do... Então eu convido quem estiver usando Que experimente e procure o produto Vale muito a pena Hoje nós comercializamos uma embalagem Que trata 4 mil litros Ela tem um dosador Que é muito interessante Para aplicações direto no veículo Ou direto no vácuo No equipamento Uma tabela no corpo do frasco Que te diz a quantidade de litros a ser tratado E a quantidade de produto a ser adicionado Um dosador Onde você tem uma escala Que vai de 10 a 80 ml Você abre Empurra o produto para esse dosador Ele sobe, né? Tira a tampa E adiciona direto no equipamento No veículo Você errou Quer tirar o produto daqui Você fecha Abre O outro lado O outro lado E aperta o frasco E fecha O ar traz de volta E você recomeça o trabalho Ok? É uma embalagem bem prática Lembrando Um litro trata 4 mil litros de diesel Temos outro tipo de embalagem Que na mesma proporção 100 ml 400 litros E um tubo Que trata 90 litros de diesel Um tanque Uma ampulinha Exatamente Em média é um tanque de um veículo Ok Esse produto O ideal é que se use a todo abastecimento Ele age no diesel como se fosse uma vacina Se você quer Impedir fumaça preta Contaminação excessiva Ter uma economia de combustível E contribuir para o meio ambiente XP3 é o produto Legal É isso aí pessoal Encerrando mais uma transmissão Do canal Único Dono Qualquer dúvidas Por favor Entre em contato aí No link Abaixo desse vídeo Abraço